Boa noite a todos e todas. 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 Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. sobre história da tradução, historiografia da tradução e sobre tradução literária. Como vocês sabem, o Seminário de História da Tradução e da Tradução Literária foi criado em 2012. De lá para cá, nós fizemos oito edições. Esta é a oitava e recebemos para isso o apoio financeiro da CAPES e da FAPDF. Agradeço de coração aos organizadores que, junto comigo, permitiram esse evento ia ao ar. A Patrícia Rodrigues Costa, o Rodrigo Dávila e o Tiago Veríssimo. E também gostaria de agradecer as nossas eternas parceiras que fazem toda a parte de secretaria e de prestações de contas dos eventos, que são a Adélia Vaz e a Márcia Franklin. Agradeço imensamente a elas duas. Como eu dizia no primeiro dia aqui do evento, nós estamos vivendo um tempo bastante especial. Tenho certeza que este ano da pandemia, este ano de peste vai ficar eternamente gravado nas nossas memórias. E, como não poderia deixar de ser, o tratamento que vem sendo dado a essa situação no Brasil, a questão sanitária, é lamentável e nós só podemos lamentar estarmos vivendo este presente. Em literatura e subdesenvolvimento, o grande mestre Antônio Cândido fala sobre as três fases da consciência que os intelectuais teriam com relação a lidar com a realidade histórica e com o atraso do país. São três períodos que ele determina em função do brau de consciência da dependência cultural do país com relação aos países hegemônicos. E ele aponta três fases. Ele diz que se chama a consciência amena do atraso, que corresponderia àquela fase romântica, mais ou menos até os anos 30. Depois, ele fala em consciência catastrófica do acaso, do atraso, perdão, que já seria ali a partir dos anos 30. E depois ele fala de consciência dilacerada do atraso, que é essa fase do pós-guerra, lá pelos anos já 60, quando os intelectuais se dão conta de que não houve no Brasil, como país, como nação, uma superação do atraso, aquela que eles gostariam que tivesse acontecido. E essa fase corresponderia àquela do superregionalismo, que é a superação também da fase regionalista do romance de 30. Vocês devem estar se perguntando por que ela foi buscar essas fases da consciência para falar de historiografia da tradução ou falar do momento de agora. Bem, eu trouxe essas fases para exatamente a gente falar do momento de agora. Eu acredito que vocês, como eu, e assim como inúmeros intelectuais, estamos ainda nessa consciência dilacerada do atraso. E hoje, no pós-golpe, na destituição do governo de Dilma Rousseff em 2016, essa consciência se dilacera de uma maneira muito mais aguda, muito mais aguda, porque ela nos faz nos debruçarmos sobre o nosso instante presente, vendo todo o nosso background, toda a nossa vivência do passado, e trazendo esse dilaceramento, a angústia com relação ao nosso dever. E esse ano, com essa característica tão premente que é a da crise sanitária mundial e particular no Brasil, como um dos países que mais sofreram com mortes, já se vão mais de 170 mil pessoas, essa consciência ainda se faz muito mais forte. Então, nós vivemos um presente no Brasil que foi construído em cima do que nós hoje chamamos de fake news, de uma pós-verdade, em que se construiu uma narrativa sobre nossa vida, sobre nossa vivência, sobre a história política do país, completamente montada de todas as peças em cima de interesses. E esses interesses são interesses do sistema mundo, são interesses do grande capital. e que ajudam a cavar cada vez mais o forço da desigualdade social, o forço da exclusão. Então, o nome do evento é História da Tradução Narrativas como uma espécie de plé do ayer, como uma defesa, uma defesa de se escrever a história, sim, a partir das múltiplas narrativas, mas não como se isso fosse algo feliz, realizado, distensionado. Não. Múltiplas narrativas, mas no sentido sempre dialético e sempre no sentido da tensão. E é por isso que eu estudo Antônio Cânico, porque ele é o crítico literário brasileiro que traz essa visão dialética da formação literária brasileira e da formação do país, na verdade. Ele nos traz chaves para a gente pensar o país. Então, esse momento de pós-verdade, completamente, em que há uma desconstrução negativa do sentido de nação que durante alguns poucos momentos da história nós vivemos, essa desconstrução, então, nos coloca nessa consciência de lacerada. Então, a visada dos intelectuais brasileiros deveria ser esta, ou pelo menos nós podemos apelar para essa, para essa consciência de lacerada em que a gente percebe que esse momento é o da pós-verdade, que é a desconstrução de um mito em cima de um governo anticorrupção, de um país anticorrupção. Então, a anticorrupção serviu para nós brasileiros de pós-verdade e de desmanche do nosso sentido de brasilidade, que essa brasilidade, não essa que eles pregam, mas a brasilidade que nós vivenciamos, que é aquela que nós sabemos que nossa democracia, como diz o Achille Membê, com relação à democracia americana, é uma democracia que cresceu com base na escravidão, no assassinato dos índios, no genocídio. E hoje nós retomamos esse renocídio, não nós, consciências de laceradas do atraso, mas eles que quiseram instalar aqui uma nova ditadura. Então, essas narrativas que devemos e como engajamento mesmo, e aí nesse aspecto eu realmente me coloco como alguém que pensa politicamente e que age politicamente no sentido do seu trabalho e que convoca o direito de se colocar como cidadã e de pleitear esse ponto de vista diverso, mais e inclusivo. Então, nesse aspecto, nós, intelectuais de lacerados, pleiteamos exatamente esse locus de enunciação, esse lugar de fala em que nós podemos levar em conta que as verdades brasileiras não são essas da pós-verdade que anda por aí nos jornais e nos whatsapps e que nos trouxeram a presença de um presidente como o Jair Bolsonaro e toda a sua gangue que está aí desperdiçando testes de covid nos porões dos ministérios da vida. Então, nós, como intelectuais, repito, mais uma vez, e como tradutólogos estamos e somos preocupados com as narrativas, essas narrativas inclusivas, essas narrativas das pessoas que não pertencem ao mundo hegemônico, o mundo da cidade letrada, o mundo da elite branca e culta e letrada, que não permite uma Carolina de Jesus que não a recebe, um Ferrez, que barra a Conceição Evaristo numa Academia Brasileira de Letras e que critica e torce o nariz para qualquer gesto que venha de alguém, de um homem branco, porque eles criticam, inclusive, as mulheres brancas também, não nos iludamos, a gente também não está, não é bem recebida na sala de visita dessas pessoas. Então, o antipetismo, o lavajatismo e todos esses ismos que ajudaram a construir essa pós-verdade devem ser encarados por nós de frente, de forma que nós possamos todos, em conjunto, construir outras narrativas para as nossas histórias. Histórias no plural, porque nós sabemos que a história não é única, os vários historiadores sobre os quais nós nos debruçamos para aprofundar o nosso ponto de vista sobre a história, longe de servir para nós e, em particular, para mim, como vozes de autoridade que vão corroborar o discurso e a fala únicas, pretensamente plurais, mas não são, eles já, desde os anos 60, quer dizer, desde o pós-guerra, eles estão aí brigando nas ciências humanas para reivindicar esse lugar de sujeito do historiador, esse lugar também, de certa forma, frágil, desse que vê o presente, que vê a agoridade, mas que também entende o que é o passado e quer entender e prever o futuro. então, o objetivo da nossa fala hoje é isso, é terceiro, na verdade, comentários, eu não tenho um método fino e acabado sobre historiografia ou sobre escrever a história da tradução brasileira ou do Brasil, mas eu tenho arraigadas em mim alguns backgrounds, e com certeza o Antônio Cândido faz parte dele, embora, muito embora, ele possa trazer algumas controvérsias com relação a quem não estuda dialeticamente a nossa história. Então, como eu falei para vocês, o título Narrativas surgiu em conversas, uma delas com o nosso grande amigo Maurício Cardoso, eu dizia, Maurício, gostei do título História da Tradução, Narrativa, aí ele, narrativas, né, narrativas, no plural, e eu, lógico, que burra, como que não é narrativa? Se a gente estava conversando um pouco antes, eu e a Patrícia, que era exatamente isso, até lembrando da Mona Baker, né, Patrícia? A gente pensou nesse título, né, então, narrativas exatamente porque nós sabemos que os sujeitos que compõem a história não são apenas os historiadores brancos que vão escrevê-la a partir do seu ponto de vista, né, mas que a história, como diz o Ivan Jabloncar, né, um historiador francês, discípulo do Paul Vene, ele diz, a história é uma literatura, então, a história pode se servir das formas literárias para ajudá-la em sua composição, né, ele diz, isso para as ciências humanas é um avanço. Esse livro foi traduzido pela Verônica Galindes, Verônica Galindes, queridíssima, ex-professora da USP, ele acabou de ser traduzido e está já pronto na editora UNB para sair agora no fim do ano ou no comecinho do próximo, só falta imprimir, não é? O Ivan Jabloncar, então, dizia que a história pode tomar emprestado os métodos e as escritas da literatura, né, então, são os testemunhos, são as entrevistas, são as memórias, os relatos memorialísticos, todas essas escritas de primeira pessoa. E, lembrando disso, como estudiosa de Carolina de Jesus, a história é representada na literatura de diversas formas, inclusive quando ela supostamente não estaria presente na boca de uma mulher negra e moradora de uma favela, não é? Mãe solo de três filhos, não é? Ou de uma conceição Evaristo, ou daquele senhor negro que foi espancado até a morte no Carrefour, que histórias ele teria para nos contar com as suas inúmeras passagens pela polícia que de forma alguma justificam o assassinato cru e frio diante de várias pessoas como foi perpetrado nesse supermercado aqui no Brasil essa semana. então a história da tradução a historiografia da tradução são difíceis nós sabemos desde 2012 que nós vimos conversando sobre como escrever a nossa história da tradução mas na verdade a história está aí sendo escrita dia a dia e às vezes da pior forma como eu acabei de mencionar aqui essa historiografia da tradução ela nos desafia exatamente pelo fato de termos essa consciência dilacerada do nosso atraso e das condições pelas quais nós estamos passando tanto da crise sanitária como da crise econômica que são então os corolários e as consequências da destituição do governo Dilma e do descrédito em que foi colocada qualquer tentativa de reconstrução nacional então esta é uma época para nós pensarmos também os nacionalismos as brasilidades o sentido de nação e tudo que diz respeito a isso pensamentos difíceis de fazer questões difíceis de nos acercarmos das quais nos acercarmos então com base nisso vamos em primeiro lugar colocar algumas bases para a discussão dessa questão da história da tradução como narrativas no plural né então eu vou comentar um texto que eu escrevi que está na publicação do livro de 2018 do seminário de história da tradução que já está praticamente pronto gente já nós estamos já na segunda prova a gente sofre toda vez mais um pouquinho né Patrícia então eu gostaria de comentar duas partes desse texto né a tradução como inacabamento e pensando a historiografia da tradução hoje eu espero não ser enfadonha não fiz powerpoint e eu espero não me alongar muito porque eu gostaria muito de conversar com os colegas que estão aqui nos assistindo então como nós sabemos né falar da história da tradução é é extremamente difícil pelo menos pra mim né e o meu campo é o da história da literatura né e o da crítica literária então falar da história da história da história da historiografia da tradução é implica pra mim também pensar a história e a historiografia da literatura é é pretenção então dizer né como eu me referia agora há pouco né como eu mencionava dizer que existe a história da tradução ou uma história da tradução em vez de simplesmente pensar em diferentes histórias da tradução que reunidas né bem ou mal poderiam trazer pelo menos um aspecto é de amplitude com relação à questão é como uma ampliação de um ponto de vista né em vez de ele estar centrado em algo é que seria pequeno menor ele poderia reunidos esses pontos menores né trazer um panorama um pouco mais amplo é a Maria Elenitor junto com os colegas Luana Freitas e Walter Costa apresentaram um projeto em que eles falavam de microhistória trabalhando a partir de prefácios de literatura brasileira canônica traduzida no estrangeiro né a professora Márcia Martins trazia um episódio de um estudo de caso de tradutoras mulheres do cânone shakespeariano no Brasil Márcio Seligman Silva trazia uma retradução junto com Adalberto Müller das teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin né e conversava trazendo já a epígrafe do livro né que é preciso fazer um estudo da história que possa compreender o fascismo o que é mais presente mais definidor do nosso presente do que essa frase do Benjamin né então obviamente pensar teoricamente nessas questões requer certa humildade né do tradutólogo né isso não significa dizer que nós tenhamos que usar o discurso dos historiadores como discursos de autoridade até porque os historiadores quando eles pensam a história eles não pensam nos tradutores dos quais eles mesmos se servem né então cabe a nós tradutores pensarmos a partir do nosso próprio campo né então é isso que eu tento fazer e eu sei que essa minha visada ela pode ser vista como lacunar e eu tenho plena consciência disso consciência dilacerada do meu próprio atraso é então como eu dizia pretensão dizer que existe a história da tradução ou uma história da tradução em vez de se pensar em diferentes histórias da tradução que poderiam ser delineadas segundo visadas diversas narrativas diversas não é a grande dificuldade em se escrever uma única história da tradução do Brasil ou de Alhures por mais que se queira aparentar uma unidade como se vê em vários compênios publicados faz que a história da tradução resta apenas esboçada por mais que se pretenda cercá-la no objetivo de totalidade então do meu ponto de vista uma possibilidade de escapar sempre do esboço é utopicamente pensar na história da tradução como narrativas né é de se esperar portanto que o estudioso interessado pela história da tradução e pela sua escrita assuma previamente sobretudo no caso do historiador da tradução um ponto de vista de trabalho que seja próprio que leva em consideração as características dos objetos com os quais lida né e que permeiam a história da tradução que são um a tradução os sujeitos envolvidos no processo os tradutores os autores e os editores o seu contexto não é a história a história dos livros das ideias das culturas os movimentos políticos e sociais uma posição mais recuada consciente da fluidez do objeto que ele tem nas mãos no caso esse objeto figurativamente seria a tradução seria pois bem seria certamente bem mais realista perdão do que o historiador se avorar capaz da totalização de um objeto fugidio como como a tradução né então tomando aqui uma expressão que o Rony Cardoso usa remetendo a Walter Benjamin nas tese sobre o conceito da história no prefácio desse livro do evento de 2018 né ele diz é tomar a história a contrapelo né e trazer para o presente a reflexão sobre o passado né trazer o passado para iluminar o presente e não ser devedor ou nostálgico de um passado né sobretudo quando esse passado só vai refletir uma posição mitificada da criação do Brasil né que é a do descobrimento né o mito do descobrimento ou o mito das três raças né como disse o Mourão aí outro dia e o Bolsonaro na televisão né que no Brasil não há racismo por exemplo né essa é uma mais são as pós-verdades né então eu passo aqui para pensar a tradução como inacabamento né e é não sei se vão me achar doida né mas às vezes até bom ser um pouquinho maluca é mas o inacabamento aqui não tem de forma alguma um sentido negativo né mas é como é o inacabamento como metáfora é contrária da perenidade né é e saber que a tradução ela é tão inexplicável como um fenômeno literário praticamente né no sentido da criação de ver que quantos homens e mulheres tomarem um texto quantas traduções diferentes teremos né então é muito mais nesse sentido e de que o tradutor ele publica porque ele é obrigado a publicar basicamente muitas vezes por contrato mas o inacabamento é continua né então é pensar no inacabamento não como fim mas como começo né como circularidade então os os historiadores da tradução a meu ver procuram muitas vezes circunscrever uma matéria circunscrever de uma maneira totalitária né é uma matéria que é fluida né e interdisciplinar né eu acho que os grandes estudiosos da tradução não deixam de comentar isso né é que seja ela seja literária ou não né é vista muito tempo como uma escrava sempre necessária a circulação literária ou a circulação das ideias a tradução ao mesmo tempo em que deforma aponta para o futuro do campo literário e cultural né é e com isso ela apresenta é ela representa avanços e recursos nos sistemas literários né avanços nos sentidos da vanguarda quando uma tradução promove uma mudança estética e uma mudança de gosto né é tanto quanto um recuo né no sentido de que quando a tradução é feita de modo sempre a trilhar caminhos já percorridos dentro do sistema literário não renovando o sistema né ela permanece sempre aquém do que do da criação literária daquele próprio país de recepção é como afirma a Pascale Casanova em República das Letras ao se universalizar por meio da tradução ou da crítica a literatura perde parte de seu pertencimento local né tem um texto do Robert Schwartz muito interessante é sobre a a a universalização do Machado de Assis né que também foi comentada nesse nesse seminário de uma maneira muito interessante por vários colegas né então a literatura na verdade ela se universaliza por meio da tradução e ao se universalizar ela perde um pouco dessa matéria local né ela é e essa perda ela não é simplesmente negativa mas ela entra dentro da dialética do local cosmopolita e que o Antônio Cândido determina na formação da literatura brasileira e que está presente nesse movimento da tradução né assim como também está presente nos movimentos de avanços e recursos dos sistemas literários dos centros para as margens e das margens para os centros então como eu dizia vou citar a Casa Nova aqui numa passagem bem pequena o crítico assim como o tradutor diz Casa Nova contribui dessa maneira para o crescimento do patrimônio literário da nação que consagra o reconhecimento crítico e a tradução são desse modo armas na luta para para e pelo capital literário fim de citação é a leitura da literatura ou a crítica assim como a tradução certamente manipula e deforma como eu dizia porém ao mesmo tempo erige e desfaz monumentos corroborando com a consagração do literário porque então o lugar muitas vezes subalterno destinado à tradução e isso não apenas nos manuais de história literária mas de uma forma geral a história da literatura como disciplina próxima da história literária toma como objeto de estudo a tradução literária cuja instabilidade aponta para algumas vias de acesso não totalizantes certamente mas passíveis de compreensão e estudo me lembro sempre de uma frase ótima do Berman acho que é na tradução em a letra que ele fala isso ele diz assim não metodologizar mas sistematizar depois lá em por em crítica ele vai falar em esboço de método esqueço de metódico e tomando o Mechonique a Anne Brisset da sociologia da tradução e os polissistemas como os três campos críticos da tradução literária mais bem estabelecidos e sobre os quais ele busca certa inspiração inclusive para discutir na construção de uma de um do que poderia ser um sistema de análise para as obras literárias traduzidas então são retomando aqui a minha fala são esses vieses desculpem possíveis para a construção de uma história da tradução literária no Brasil entre outras possibilidades que vamos abordar a seguir então a segunda parte pensando a historiografia da tradução hoje eu li com muito prazer reli um texto da Adriana pagano de 2001 olhem só e é um dos melhores textos sobre historiografia da tradução no Brasil ela diz com muita consciência a definição do que ela acha que é a historiografia da tradução eu vou citar a colega por historiografia da tradução entende-se o estudo histórico e crítico da tradução sob a perspectiva de sua historicidade isto é de sua inserção num contexto histórico longe de ser uma simples tarefa de registro e catalogação de dados a escrita da história da tradução requer do pesquisador uma reflexão sobre a própria tarefa historiográfica a operação de escrita da história e em última instância sobre o próprio conceito de história muito interessante e muito pertinente esse texto de Adriana Pagano né nossa colega do pós-lim da Federal de Minas Gerais e uma das pioneiras dos estudos de tradução no Brasil junto com a querida Célia Magalhães e o colega Fábio Alves sobre o que Pagano chama de tarefa historiográfica ela reconhece a sua urgência né porém aponta no Brasil e na América do Sul a incipiência desse estudo isso em 2001 né acho que 19 anos depois nós podemos dizer que essa incipiência tem diminuído mas não tem não está ainda totalmente resolvida vamos dizer apesar de passadas quase duas décadas do ensaio da pesquisadora constatamos alguns avanços no campo historiográfico no Brasil sobretudo no âmbito acadêmico porém é forçoso admitir que ainda carecemos de um estudo mais sistemático e aprofundado das histórias e historiografias da tradução por aqui portanto há de fato entre aspas uma virada histórica no início do século XXI nos estudos da tradução como pagando a firma em complemento a virada cultural constatada por Barsner nos anos 1990 mas pelo menos no Brasil um estudo historiográfico da tradução mais sistemático e aprofundado ainda está em citação desculpem a tosse não é covid é alergia pelo menos eu espero que não seja há que se pensar de certo no aspecto puro e significativo da história em geral no lugar de fala do historiador também na história do cur do lugar do historiador tanto na história apenas na história com o H como a gente diz o H maiúsculo como na história da tradução reforço que se a enumeração de dados a catalogação o acúmulo de fatos e análise não estiverem circunscritos a um modelo se estiverem desculpem eu vou retomar tá para a interpretação desculpa Diego a descontinuidade colocada por vezes como negatividade da tradução reforço pode ser apenas aparente se a enumeração de dados fatos e análises não estiverem circunscritas a um modelo de historiografia positivista o tradutólogo francês Michel Balard Michel escreve como Michel né estou falando com o intérprete em história da tradução balizas históricas e culturais numa tentativa de se acercar da questão coloca de um lado os fatos e eventos históricos e de outros historiadores como norteadores de seu edifício historiográfico a esses dois lados é possível acrescentarmos os tradutores especialistas em historiografia da tradução pensar hoje a escrita da história da tradução implica em observar e compreender segundo percebemos como esses historiadores tradutólogos concebem a história da tradução destacando-se entre alguns deles Michel Ballard Berman Menchonik Delile Livendust Pim Basnet além de alguns de seus antecessores como Steiner Munan entre outros há cerca de 30 anos Antoine Berman Antoine Berman destacava a importância do lugar da história da tradução para a composição de uma teoria da tradução o que todos nós estamos cansados de repetir não é? Nessa reflexão bem própria dele que busca enxergar a história dos conceitos da tradutologia mas também as obras e seus tradutores numa visada histórica deixa eu passar mais umas paginazinhas aqui Berman fala disso várias em todas as suas obras praticamente ao olhar para o passado no movimento de retrospectiva esse historiador precisa ter essa autoconsciência de si é numa expressão francesa interessante que ele chama Cézie de Soir é como uma apreensão de si mesmo e que eu reúno com essa consciência dilacerada eu acho que é claro que ele fala do ponto de vista da França nós falamos de nosso locus de denunciação de país semi-periférico olhando daqui para o centro e ele estava fazendo o contrário mas é para isso é o fato de se colocar em análise tanto o tradutor como esse historiador da tradução então muito interessante esse ponto de vista do Berman porque ele também traz esse ponto de vista dialético dessa autoinclusão do sujeito no seu discurso então porém acredito ser muitas vezes uma grande perda de tempo para o historiador da tradução para os pesquisadores em estudos da tradução apontarem somente os fatos como compilação apenas imitando os antigos manuais de história da literatura em que você falava aquela coisa assim vida e obra e se dizia assim ah o problema do do autor tal é porque ele é tal coisa porque a mãe o abandonou ou porque ele foi criado em dois países etc não sim usar claro pensar nos fatos e nas questões históricas mas a partir dessa junção que ele pode ter com relação às relações causais né se perguntar como e por que esses fatos acontecem onde eles acontecem como eles acontecem quais são os diversos pontos de vista com relação a eles né mas eu acho que eu estou até me repetindo né então compilar os fatos como se a história não fosse uma narrativa e sim um ajuntamento desajeitado de vários acontecimentos poderia nos levar a essa visão atrasada da história que é a visão positivista que há um século atrás já foi mais do que contestada e derrubada então por que nós historiadores da tradução voltaremos para esse lugar que os próprios historiadores recusam né não faria sentido então como eu falei Ivan Jabloncar falando da relação entre história e literatura diz que a historiografia não seria nesse caso uma técnica mas uma escolha o escritor é colocado diante de uma possibilidade de escrita o historiador francês faz essa afirmação na seguinte passagem eu vou ler aqui na tradução da da Verônica né pode-se imaginar textos que sejam ao mesmo tempo história e literatura esse desafio só faz sentido se suscitar formas novas a história e a literatura podem ser uma para a outra outra coisa mais do que um cavalo de Troia minha ideia é a seguinte isso do Jablon que eu estou só citando né a escrita da história não é apenas uma técnica apresentação do plano citações nota de rodapé mas uma escolha o pesquisador é colocado diante de uma possibilidade de escrita grifos é grifado né possibilidade de escrita reciprocamente uma possibilidade de conhecimento que ele também grifa em itálicos no livro né reciprocamente como eu dizia uma possibilidade de conhecimento se abre para o escritor a literatura é dotada de uma atitude histórica sociológica antropológica né então o que eu estou aqui pleiteando é trazer esses aspectos da própria história da literatura que são também inerentes à literatura né para a história da tradução então eu volto ao meu próprio discurso agora sendo assim e aproximando a questão da história da tradução literária colocando aqui os mesmos pressupostos que teria a história e a literatura conforme trata Jablontar a história teria aspectos da narrativa e a literatura componentes históricos retomando portanto a afirmação transcrita acima o escritor da história da literatura ou da história como disciplina né ou ainda da história da tradução é colocado diante de uma escolha e essa escolha deve ser consciente no caso da construção de histórias com S no final da tradução literária a escolha implicaria do meu ponto de vista ao mesmo tempo a tradução como processo e como produto e a literatura com suas idiosincrasias se pensarmos como o historiador francês citado há pouco a literatura na sua capacidade de ser também história reflexão sobre o homem e seu tempo né repito essa frase se pensarmos com Jablontar seria então pensar a literatura na sua capacidade de ser também história reflexão sobre o homem e seu tempo acerca do ponto de vista do historiador o pesquisador canadense John De Lilla em reflexões sobre a historiografia da tradução e suas exigências científicas título que eu traduzi aqui procura responder a duas questões primordiais quem são os historiadores da tradução e qual a natureza de seus estudos além de delimitar o que não seria uma história da tradução e como os historiadores profissionais definem hoje a história acerca deste último ponto De Lille destaca o caráter subjetivo e narrativo da escrita da história proveniente do olhar do historiador debruçado sobre os fatos na tentativa de compreendê-los compreendê-los segundo uma causalidade que também deve ser definida citando Paul Venn o historiador francês De Lille infere que a história é uma narrativa cito os historiadores contam acontecimentos verdadeiros que tem o homem por ator a história é um romance verdadeiro quem fala isso é Paul Venn numa obra publicada pela editora da ONB que se chama Como se escreve a história a interpretação da história é o modo por excelência da historiografia aqui eu retomo meu próprio discurso sua chave no Brasil Antônio Cândido no formação da literatura brasileira sublinha a escolha dele o ponto de vista próprio o caráter narrativo que ele recupera e reivindica como características de sua visada historiográfica ao escolher narrar a história da formação da literatura brasileira a partir do que ele chama de momentos decisivos e não a partir da periodização tradicional que copiava a periodização da literatura europeia então a partir do que ele chama de momentos decisivos eu retorno né sob um olhar específico o que não o livrou de muitas controvérsias né sobretudo no que diz respeito ao rompimento da tradicional periodização de estilos e vogas literárias a periodização da história como modo estruturante da narrativa historiográfica esconde inúmeras armadilhas tanto para quem se arrisca na periodização como para quem escolhe fugir dela então lógico se eu estou me colocando como alguém que fugiria dessa periodização né e recuperando aqui e também das idades né como idade média idade antiga modernismo etc eu também estou me colocando como essa 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 possível historiadora da tradução é no 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 auto questionamento né e de discutir qual é o meu lugar que fala qual é o meu locus de enunciação a partir de que ponto de vista eu falo e o que eu incluiria dentro desse desse registro né desse registro de escrita né eu passo aqui então encerrando esse segundo ponto da minha fala eu passo aqui para as considerações finais que eu chamei nesse texto de reforçando o traço do historiador como visada específica considerações finais se fluidez empirismo dispersão não seriam problemas para o historiador da tradução já que estas seriam características inerentes ao objeto estudado a tradução em compensação forçar uma verdade única periodizar como se a história pudesse ser repartida em fatias não assumir o ponto de vista próprio avisado específica não enfrentar o caráter narrativo do texto histórico seriam escolhos importantes seriam impeditivos importantes né para a construção dos fundamentos de uma visada historiográfica mais honesta digamos assim por falta de palavra melhor né para dizer o mínimo sobretudo em se tratando da tradução literária como espero ter delineado aqui ainda que de modo bastante esquemático né o estudo da história bem compreendida na expressão de Delille é abre aspas o estudo das causas com vistas a construção do passado de forma coerente fecha aspas contestamos aqui o passado de forma coerente o que o Delille chama de coerente seria apenas a sistematização das várias narrativas dos vários pontos de vista ou esse coerente corresponderia a uma verdade única nós acreditamos que não é esta segunda opção de que trata Delille né porém levantar os fatos não faz disso uma história é preciso ainda ele insiste abre aspas hierarquizá-los classificando-os por ordem de importância de novo eu pergunto ao Delille e quem definiria quais são os mais importantes ou não se não o historiador na sua visada específica não é também ao hierarquizar também ao construir as causas também ao classificar por ordem de importância esse historiador também está investido no seu próprio texto acho que não poderia ser diferente escapando aí eu volto ao meu discurso da tentativa de levantar verdades universais típica do positivismo do século XIX os historiadores de hoje segundo Delille se contentam abre aspas de tentar desvendar as causas de compreender por que e como os eventos do passado aconteceram por que e como os homens agiram desta ou daquela forma eles esclarecem ordenam constroem escrever a história é essencialmente procurar compreender e aí quando o Delille reivindica essa busca pela compreensão então é aí onde ele de fato se aproxima um pouco mais do que eu gostaria de colocar como ponto chave do meu próprio ponto de vista me repetindo que é esse de encarar e se auto investir nas múltiplas narrativas nas múltiplas visadas do que poderia ser a história as leituras dessas observações de Delille que ele próprio faz a partir dos historiadores Lucien Fevre Eduard Carr Paulo Vene segundo afirma nesse texto levam naturalmente a repensar os caminhos que podem nos conduzir ao objetivo almejado a saber a fundamentação teórica que sustentaria as historiografias da tradução brasileira embora pensadores como aqui citados não concordem contudo nem digam absolutamente a mesma coisa a respeito dos caminhos que levam ao edifício das histórias da tradução no Brasil no caso da tradução literária não custa lembrar todos eles destacam aspectos semelhantes que nos remetem ao início dessa fala que a tradução está sempre em busca do seu próprio sentido histórico e que ela essa busca não é como se fosse uma 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 busca vã e ela também não é externa a tradução o próprio gesto do traduzir já está bem entendido como um próprio gesto historiográfico e histórico nesse sentido sobretudo eu acredito no caso da tradução literária então com base nisso que eu espero ter esboçado pelo menos um pouco aderir aos velhos manuais de história literária seria bastante complicado com seus períodos e suas escolas literárias como peças de encaixe mal feitas lembro que a escolha do objeto a ser tratado a necessidade de compreendê-lo em si mas também em suas temporalidades e espacialidades de aprender o contexto de sua produção artística e de sua passagem por vezes reta por vezes trôpegas para outras línguas culturas são opções não negligenciáveis para o historiador da tradução certificar-se dos fatos logicamente mas também admitir para si mesmo e para os leitores que a tarefa é grandiosa para caber numa obra ou mesmo numa coleção reduz os riscos de onipotência e de frustração criança eu ouvia dos mais velhos sopa quente se come pelas beiradas e eu acabo aqui a minha fala agradecendo a paciência de vocês e esperando comentários para a gente conversar um pouquinho mais e de forma que possa me ajudar a clarear talvez o que eu acabei de falar peço desculpas por qualquer tipo de atropelo que eu tenha feito aqui mas eu estava querendo não deixar essa apresentação tão enfadonha e ao mesmo tempo tentar facilitar um pouco a vida dos queridos Sofia e Diego na interpretação de livros obrigada obrigada Germana essa fala que a gente eu te escuto a falar sobre a história da tradução desde 2011 quando entrei no mestrado e desde 2012 com os eventos você tem pensado cada vez mais em como fazer essa história e historiografia aqui no Brasil um projeto amplo e aí a gente começa com o comentário da Cristina a Cristina quer que você comente um pouquinho mais sobre a introdução do trabalho sobre a construção das novas narrativas para construirmos novas narrativas não podemos ancorar essas narrativas em mentiras que se colocam como pós-verdades você poderia explicar um pouquinho mais? não sei se eu vou explicar eu acho que a Cristina ela colocou uma coisa importantíssima aí que se nós estamos aqui pleiteando uma história da tradução que seja inclusiva que seja plurissignificativa que seja plural que seja narrativa que compreenda as várias narrativas ela não pode de fato estar ancorada numa visão histórica do nosso chão histórico de uma maneira totalizadora não totalizante porque totalizante pode ser algo positivo mas não totalizadora não autoritária e não proveniente de apenas um ponto de vista que seria esse o ponto de vista hegemônico como diria Marisa Lajolo se referindo a Carolina de Jesus esse da república das letras brancas e curtas então inserir narrar a partir de diversos pontos de vista pressupõe essa abertura essa abertura da visada histórica deixando entrar aí os vários sujeitos eu acho que basta a gente perceber um pouquinho a partir dos próprios trabalhos que foram que foram colocados aqui né nós sabemos que teoricamente esse grupo inteiro que vem se reencontrando desde 2008 não concorda com absolutamente tudo né mas o fato de estarmos aqui construindo esses discursos né e procurando chegar mais próximo dessa questão em aberto no país né que é a escrita da história da tradução eu acho que é um sinal positivo de que nós podemos somar forças né pra que de fato ela aconteça porque eu acho que no oitavo seminário de história da tradução nós já conversamos muito tá na hora de passar a ação eu ainda não é verdade mas eu acho que vale a pena a gente a gente tentar né vocês lembram que a Márcia na apresentação dela ela fez no meu no meu ponto de vista a Márcia Martins fez ali um pledo aê uma defesa é da história de um de um uma vertente da história da tradução a partir dos tradutores né ela colocou a metodologia muito bem muito bem delineada então eu acho que é por aí né Sim Germana você fala da tradução como busca de um sentido histórico né isso a gente poderia como que isso poderia encaixar por exemplo pra Carolina Maria de Jesus que é teu objeto de pesquisa desde doutorado né como que você poderia falar um pouquinho sobre isso Sim engraçado que ontem eu fiz um curioso né ontem eu fiz uma participação numa numa sala de aula do colega Roberto Goulart Menezes que é especialista em sistema mundo do Instituto de Relações Internacionais da UNB num tema sobre literatura e desigualdade ele pediu pra eu apresentar minha pesquisa sobre Carolina de Jesus eu tive o imenso prazer de fazer esse essa apresentação ontem às 18 horas gravado no youtube do núcleo de estudos latino-americanos do Instituto de Relações Internacionais da UNB e lá eu falava disso né que a obra de Carolina de Jesus mostra como ela como autora recusa o lugar do negro né aqui é relegado o negro o homem negro a mulher negra na na sociedade brasileira e também na literatura né e como a escrita dela com suas fraturas suas rasuras pela falta de escolaridade formal pelo pouco domínio que ela tinha do português padrão consegue mostrar exatamente pela fenda né pela rasura o lugar onde ela se insere dentro dessa sociedade é aquilo que ela reivindica né que é o lugar o esse louco de denunciação né é poder ser uma escritora não cabendo na figura do homem branco hegemônico da escrita literária no Brasil pelo menos durante um certo período e com isso ela faz escola né porque ela é posterior ao Lima Barreto e ela é anterior a um Paulo Lins a um Ferrez a uma Conceição Evarista a uma Ana Maria Gonçalves né a um Giovanni Martins que foi colocado e apresentado pela pela Carol Paganini então é muito interessante que as traduções da Carolina de Jesus para mais de 14 línguas né diversos países é mostra isso né eu conversando com José Lambert sobre esse fenômeno da tradução das obras da Carolina de Jesus ele dizia olha é um dos raros casos de empobrecimento né pelo menos na tradução francesa é que eu analisei ele diz o mais comum é haver um enriquecimento né e no caso das traduções de Carolina de Jesus é é interessante a gente ver como a representação é dela como personagem dentro do próprio texto é banalizada pelo tradutor né pelas tradutoras francesas né como ela é banalizada no sentido de que há uma homogeneização do texto no sentido de deixar o texto mais condizente com o que seria com a pressuposta fala de uma favelada e não como a de uma leitora que ela era né de Victor Rui Gou lógico traduzido para o português mas tudo mesmo de Casimiro de Abreu de Castro Alves e de vários escritores né então não se pode dizer que a Carolina de Jesus era iletrada né então o sentido histórico do texto da Carolina está exatamente no depoimento que ela dá desse lugar que ela habita as margens do que ela chama a cidade de jardim que é a cidade de São Paulo e que ela chama o lugar onde ela mora e as outras pessoas de quarto de despejo que é para onde jogam os excluídos então pensar a tradução da Carolina de Jesus é fazer isso né que a Cristina fala né não ignorar onde está ancorada a sociedade brasileira como eu dizia há pouco né não me lembro nem se eu consegui completar meu pensamento mas o Achille Bembe que é historiador ele não é filósofo de informação ele é historiador ele é de ele é de ele é de ele é de ele diz numa palestra que eu vi em francês ele diz assim a história da democracia nos Estados Unidos é uma história de uma democracia a escravos quer dizer de escravos foi durante muito tempo e nós podemos dizer a mesma coisa no Brasil então a Carolina de Jesus como uma neta de escravos o avô nasceu da lei do ventre livre ela é de 1914 né como uma descendente de escravos ela vai parar na migração de Minas Gerais para São Paulo numa favela pelo fato de ser mãe solo mãe solteira né hoje em dia se diz mãe solo de três filhos e com todas essas questões que tem aí no destino da mulher negra né então quando ela escreve ela reflete sobre isso então a tradução deveria pelo menos procurar refletir essas essa linguagem composta essa mescla de linguagens né o tensionamento que a gente vê na obra dela em que ao mesmo tempo que ela quer ser conhecida que ela ser famosa ela reconhece que ela é vista pelo outro como a escritora vira lá né Patrícia eu não sei se eu respondi a sua pergunta não foi ótimo Germana porque assim a gente precisa discutir né cada vez mais história da tradução pouco se conhece sobre a Carolina ainda não é tem criado ganhado mais espaço cada vez mais agora inclusive com as novas publicações né na companhia das letras se não me engano mas é preciso discutir também as traduções a Marlova tá comentando o seguinte a Espanha está fazendo um grande portal de história da tradução poderíamos pelo menos reunir nossos trabalhos e referências em um lugar só isso né também acho Marlova também acho tem vários vários modos né de abordar essa questão poderia ser um portal com várias com 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 os nossos trabalhos reunidos poderia ser vários livros né em que em que a gente possa também reunir vários textos e e questões podemos abordar essa história da tradução no Brasil pelos tradutores como propõe a Márcia Martins pelas traduções pelas obras mais traduzidas e as obras de referência como uma vez numa conversa propôs o Álvaro Faleiros podemos também fazer isso a partir de correspondências como como outros colegas colocam né ou então a partir de grandes pensadores brasileiros sobre tradução como Mário Faustino Ana Cristina César Haroldo Augusto de Campos Paulo Henrique Brito e os colegas mais jovens né que também estão pensando enfim também vários textos sobre reflexões sobre história da tradução literária né que tem aí José Paulo Paes tem os textos do Mar Laranjeira desses outros que eu já citei e muitos mais né Sebastião Ochoa Leite tem várias teses a tese da dissertação de Mertrach Dalia Weiler tem uma infinidade de fontes que já estão construídas né então agora resta esse trabalho braçal de levantar de ir até as fontes né e de compilar Alessandra Oliveira também falou isso em coligir essas fontes em buscar mais mais dados né complementar as lacunas na medida do possível né é caso para ser realmente discutido em forma de projeto né em forma de projeto mesmo projeto interuniversitário interinstitucional interinstitucional de uma forma um pouquinho mais mais duradoura tô vendo aqui o o chat Patrícia eu acho que a Simone falou obrigada Germana isso ia falar agora a Sinara Andréia né a Simone Petri estão te agradecendo ah obrigada vocês por estarem aqui até essa hora a Thaisa falando né agradecendo pelas excelentes explicações de irmã a Júlia Rodrigues Cardoso agradecendo pela palestra e o acompanhamento dos intérpretes de Libras né e deixa eu ver aqui o que mais e a Márcia Martins que acabou de comentar que é um campo a explorar né que é vasto tradutor estática de teorias isso Márcia como eu estava dizendo aqui é que a matéria é fluida né mas isso não significa que a gente não possa nunca abordá-la né então há que se mudar é o modo de abordagem né porque o objeto tradução acredito que ele vai continuar sendo do jeito que ele é Germana você poderia comentar um pouquinho sobre as atividades do Netlite né em relação às orientações atuais né do de mestrado no post-trade por favor sim é o núcleo de estudos em história da tradução e tradução literária foi criado em 2012 né no afã de criar de fazer um estado da arte da pesquisa em história da tradução eu acredito que com relação aos eventos que nós temos realizado desde então nós temos atingido esse objetivo né claro que é lacunarmente né vamos dizer assim porém atingimos esse objetivo com relação a própria o próprio estado da arte nós temos além de todas as palestras que foram feitas né este ano remotamente que tem o lado positivo de ficar gravado né nós gravamos alguns outros anos né 2018 2018 2017 eu acho 2016 nós gravamos acho que alguns episódios estão gravados nós temos que tratar disponibilizá-los né nós temos feito sim esse estado da arte então nesse aspecto eu acho que o Netflix tem cumprido devagarzinho esse objetivo e também nas publicações da coleção estudos da tradução da editora Pontes então dos livros que tem o título história da tradução eu acredito que nós temos já publicados três ou quatro três ou quatro desafios para o século 21 tempo espaço social história da tradução teoria crítica e esse desse ano né que vai sair ainda então são 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 quatro e que tem contempla a pesquisa de vários dos nossos colegas né que tem feito pesquisas um pouco mais específicas como é o caso específico no bom sentido né como a história a pesquisa fenomenal que a Cristina Carneiro Rodrigues faz junto com a e a Alessandra Oliveira sobre os séculos 18 e 19 de tradutores historiadores dos viajantes pesquisas também sobre a tradução do cânone brasileiro no exterior tradução do cânone do exterior para o Brasil como a da Márcia pesquisa sobre teoria e prática de tradução como nós vemos várias vezes pesquisa sobre escritores como Mallarmé como Baudelaire que é a pesquisa do Gilles Gilles participou de quase todas as edições o Álvaro Valente também o Maurício Cardoso com suas abordagens críticas e teóricas né há pouco tempo a Simone Petri com os estudos sobre o Berman o Berman é argentino né Simone então assim acredito que nós temos feito esse trabalho ele o Netlitz também aparece no grupo de pesquisa do CNPq lá nós temos também o viés historiográfico o viés crítico e o viés da análise de perfil de tradutor e vinculado a isso tem a nossa pesquisa sobre os escritores brasileiros tradutores por onde tudo começou né que é a história das traduções no Brasil dos anos 30 e 40 e 30, 40 e 50 né da história da livraria editora do Globo de Porto Alegre e de tradutores que são grandes escritores do cânone nacional como a Raquel de Queiroz lá pela José Olímpio no Rio de Janeiro e e na na editora e livraria do Globo de Porto Alegre Mário Quintana Carlos Drummond de Andrade Érico Veríssimo o Paulo Ronay que não é escritor brasileiro mas que é ensaísta e tradutor né e foi então a partir daí da coleção Nobel que eu sempre li né desde criança a Biblioteca dos Séculos também que é outra coleção a coleção amarela enfim o meu trabalho é mais Biblioteca dos Séculos e Nobel eu comecei com as pesquisas no grupo do Iniciação Científica então de 2008 pra cá são várias pesquisas né então nós estudamos vários escritores segundo os interesses das nossas estudantes e dos nossos estudantes nós abordávamos e abordamos ainda todos os pontos de vistas ou por meio da obra traduzida ou por meio quer dizer tendo como tema como foco melhor dizendo a obra traduzida e publicada nessas coleções da editora do Globo do Porto Alegre ou na coleção Fogos Cruzados da José Olímpio ou pelo escritor tradutor tentando delinear um perfil ou então pela questão histórica das editoras das editorações então nós abordávamos a questão de vários lados e com isso nós publicamos vários artigos em coautoria minha e das estudantes estão disseminados ou em capítulos de livro ou em revistas né é eu nunca eu só reuni os trabalhos em apresentações fora do Brasil vejam só fiz uma única apresentação na casa Guilherme de Almeida dessa pesquisa que foi muito boa eu não sei se ela foi gravada eu acredito que não não lembro né mas seria interessante Patrícia que até te convidar pra te convidar pra você me convidar pra gente sentar com as meninas né com quem nós fizemos essa pesquisa a Patrícia Correia que fez o mestrado sobre a tradução de Drummond e a fugitiva de Rousse que saiu na coleção em busca do tempo perdido da Nobel da coleção Nobel a Milena que recentemente em março desse ano defendeu as traduções de língua algumas traduções feitas pelo Mário Quintana pra pra Nobel mais de escritoras de língua inglesa né então ela escolheu a Virginia Woolf continua agora no doutorado na PGT com a Dirce Valtric do Amarante né estudando algumas traduções de Virginia Woolf então ela continua a pesquisa que ela iniciou comigo durante dois anos no PIBIC e depois no mestrado é tem a a Eliane é a Eliane esqueci agora o sobrenome dela é que que fez a pesquisa sobre o Oscar Wilde é tá publicado na revista Eutomia no número organizado pela Andrea Guerini é tem as pesquisas feitas pela pela Aline Bastos é também sobre o Mário Quintana tradutor é tô esquecendo aqui gente a Sônia Fernandes que já é doutora e que começou também lá atrás comigo 2008 2009 no artigo sobre traduções de nome próprio não acho que era 2010 não me lembro sobre nomes próprios que tá publicado na Translaciones lá da Romênia no número que a Jordiana organizou enfim tem vários trabalhos desses de iniciação científica publicados que me orgulham imensamente o trabalho das duas Lorena da Lorena Rabello Lorena Timo que tá num desses nossos livros sobre as traduções da Raquel de Queiroz não é e particularmente da tradução do Morro dos Ventos Uivantes que a Lorena também analisou no TCC dela o Osman Lins traduzido gente é tanta coisa é muita coisa mas enfim falta um ensaio meu mais teórico com relação a isso e a minha o ponto chave da pesquisa dos escritores brasileiros tradutores é que no mesmo gesto da tradução eles legitimam o sistema literário brasileiro fazendo essas primeiras traduções ainda que elas contêm algumas lacunas né são traduções adequadas são traduções que corroboram a teoria do Guideon Ture né e também do Berman né quando ele fala que essas traduções elas apresentam uma primeira leitura né que poderiam ser retraduzidas depois no caso desses escritores tradutores por incrível que pareça com todas as dificuldades tecnológicas né comparadas com a atualidade são traduções de uma literariedade de um de um de uma acuidade estética fenomenais e mais curioso ainda poetas como Drummond e Quintana que traduzem que traduzem prosa né e que fazem isso magistralmente ainda que com certos problemas como nós vemos nas traduções do Drummond por exemplo né ou em alguns arcaísmos não diria arcaísmos mas talvez preciosismos que a gente encontra nessas traduções assim como também nas traduções de uma Raquel de Queiroz do Érico Veríssimo por exemplo e a outra questão ela exatamente nesse gesto tradutor a legitimação da da literatura brasileira né com isso eles legitimam também a literatura brasileira né e todo esse projeto de nação aí que é que estava por trás como pano de fundo histórico ancorando todo esse projeto lá da livraria do Globo que era a época dos governos Vargas né que queria recuperar o atraso da alfabetização trazer educação institucionalizar a leitura a escola o trabalho né trazer todas essas essa modernização esse progresso pro Brasil então há essa essa porosidade né entre esses fenômenos e há também uma porosidade uma não vou dizer contaminação porque contaminação é uma palavra tão negativa né sobretudo agora na pandemia mas uma confluência né uma confluência entre dos trabalhos de produção própria e dos trabalhos como tradutor né confessado inclusive como por exemplo pelo Érico Veríssimo que diz eu traduzindo Catherine Mansfield pude imaginar meus personagens personagens femininos como Clarissa de música ao longe etc gente se vocês me perguntarem sobre essas coisas nós vamos ficar aqui até meia noite esses então a gente vai a gente vai caminhando para o final a gente tem que liberar Sofia e Diego né se não a gente vai ficar até meia noite até meia noite Diego tem aula eu vou obrigada gente eu queria ler aqui os comentários do pessoal enquanto o Rodrigo coloca o powerpoint para a gente na tela enfim a Alexandra está agradecendo né maravilhosa como sempre muito obrigada por essa fala tão instigante opa só um minutinho tão instigante por esse evento rico parabéns para você e para toda a equipe parabéns aos intérpretes todos eles maravilhosos a Sinara Branco sempre tão bom participar dessas conversas então boa companhia no chat e a Eloísa Neto obrigada a todos que tornaram possível essa beleza de evento abraços desde Porto Alegre Cristina Carneiro né parabenizando aos organizadores e excelente evento e por fim aqui a Marlova agradeço também pelo esse evento que foi ótimo então eu queria mais uma vez agradecer aí a Sofia e ao Diego né a gente não poderia deixar de agradecer aos intérpretes que atuaram durante todo o evento o SEDTRAD e o SHT né o esse oitavo SHT foi organizado pela professora Germana por mim pelo Rodrigo pelo Thiago Veríssimo e a gente teve dois coordenadores de intérpretes nesses dois eventos né o SEDTRAD e o SHT nesse evento que está finalizando hoje o coordenador foi o professor Abimael da Silva Pereira da Universidade Federal do Amapá né e do evento anterior que foi setembro e outubro né o SEDTRAD foi organizado pelo professor Diego Maurício Barbosa da UFG então muito obrigada aos dois por terem trazido tão bons intérpretes tão bons colaboradores para atuarem aqui e disponibilizar essas palestras né com acessibilidade então a gente tem aí na tela o nome dos diversos intérpretes eu não vou ler né porque são 14 então eu deixo para que vocês vejam aí na tela um pouquinho muito obrigada a todos a gente contou com a interpretação português Libras e espanhol Libras então é isso muitíssimo obrigada a vocês obrigada pessoal obrigada Patrícia ao Rodrigo né pela parte técnica do evento é a Tiago que começou a compilar as as apresentações iniciais e ajudou a gente na programação e olha um grande abraço fraterno a todos os intérpretes que são professores de universidades federais de universidades no Brasil no Brasil todo obrigada aos intérpretes estudantes obrigada aos intérpretes técnicos de universidades um grande abraço fraterno a todos vocês obrigada pela generosidade de vocês de permitir que esses mais de 30 webinários do SEDTRAD e do Seminário de História da Tradução tenham acessibilidade né isso é um feito enorme porque como nós vimos aqui pelo depoimento do aluno surdo Patrícia Tucci era a primeira vez que havia material falando sobre Benjamin falando sobre tradução de Emily Dickson e de tradução de Benjamin em em Libras então muito obrigada a todos vocês obrigada às colegas queridas que estão aqui no chat a todos os colegas perdoem as falhas técnicas muitas os atrasos e a dificuldade de reunir todos nós presencialmente muito obrigada obrigada pessoal tchau tchau eu acho que a gente podia chamar o Rodrigo para dar tchau também né Germana é o Rodrigo vem cá Rodrigo venha venha tchau tchau e Diego venha também eu já estou com saudade do evento tchau Márcia Márcia Martins aqui dois eventos marcaram esse segundo semestre gente eu já estou com saudade de vocês também viu Márcia Sinara a gente tem que dar um jeitinho de ficar se vendo nem que seja pela telinha beijo pessoal tchau 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 tchau